DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala eu te amo, fala que acabou O nosso pra sempre infelizmente não vindo E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo o que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o cor, assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo o que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o cor, assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não consigo mais viver sem você Atende aí, bebê, atende aí, bebê Você não vai mais brincar com meu coração Eu exijo uma explicação Chama o Zé Carlos Hoje eu acordei mais cedo E do meu lado só seu travesseiro E no espelho do banheiro é Kassel Dizendo que não vai mais voltar Mas eu não vou aceitar Essa sua despedida Será mesmo que você Vai acabar com a minha vida Eu não vou me segurar Vou correndo te ligar Ateja aí, bebê Ateja aí, bebê Eu não consigo mais viver sem você Ateja aí, bebê Ateja aí, bebê Você não vai mais brincar com meu coração Eu exijo uma explicação J.C. Construções Agora meu parceiro, vim pra lá Alô, Giacela, meu patrão, tudo junto Isso é Matheus Rodrigues Fizeram de qualidade Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto por você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor no nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Puxa meu sanfoneiro J.C. Construções Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto por você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor no nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Vou esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Alô, turma dos botiteiros Alô, meu amigo Guilherme Nóbrega Tamo junto, meu patrão Isso é Matheus Rodrigues Não me deixe Que eu toco tudo o que quer Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domino Meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor Amar Amor Não me deixe não E eu toco tudo o que quer Por mim pode fazer Por mim pode fazer o que quiser É amor É amor 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 É amor Amar Amor É amor Amar Amor Não me deixe não Amor 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 Tu sabe que quando eu te vejo o beijo é certo, o prazer é fatal Na cama não tem mistério, tanta intimidade é muito real Não rola com esse invejo do nosso acerto, só se satisfaz Roda tentando achar o desenho como eu, só que não é capaz Tu pode até procurar, pensando em encontrar em outro Então para de reclamar, se ele não te faz gemer Se ele não te faz dó, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz dó Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Tu sabe que quando eu te vejo o beijo é certo, o prazer é fatal Na cama não tem mistério, tanta intimidade é muito real Não rola com esse invejo do nosso acerto, só se satisfaz Roda tentando achar o desenho como eu, só que não é capaz Tu pode até procurar, você não vai encontrar em outro Então para de reclamar, se ele não te faz gemer Se ele não te faz dó, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz dó Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Chama na pressão Puxa meu zamponeiro, bora do gás CRN gravações papai Alô turma dos vartiqueiros Alô RN, contabilidade Isso é Matheus Rodrigues, pisele de qualidade Chama na pressão papai Pra que eu for me apaixonar Por essa malada, por essa bandida Que só quis me usar, pra quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não cama nessa safada? Uou, todo mundo falou Que eu não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem cama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento E o Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, eu sinto, eu sinto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento E o Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, eu sinto, eu sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrer Pra quem eu fui me apaixonar? Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu chá de cama, como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou Pra eu não chonar, mas o meu coração chonou Que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro seu crime Viver na sacola de nós, o piseira que é show E não tem coisa melhor que festa no interior Viver na sacola de nós, o piseira que é show E não tem coisa melhor que festa no interior Tá agarrado com uma novinha, vai pra lá, vem pra cá Que banda é essa animada, que faz a galera dançar Bebo caindo, levantando, lá fora tem cada espetinho Tem mulher se pegando, festa na roça é assim Viver na sacola de nós, o piseira que é show E não tem coisa melhor que festa no interior Viver na sacola de nós, o piseira que é show E não tem coisa melhor que festa no interior Viver na sacola de nós, o piseira que é show E não tem coisa melhor que festa no interior Viver na sacola de nós, o piseira que é show E não tem coisa melhor que festa no interior Tá agarrado com uma novinha, vai pra lá, vem pra cá Que banda é essa animada, que faz a galera dançar Bebo caindo, levantando, lá fora tem cada espetinho Tem mulher se pegando, festa na roça é assim Viver na sacola de nós, o piseira que é show E não tem coisa melhor que festa no interior Viver na sacola de nós, o piseira que é show E não tem coisa melhor que festa no interior Bora clavecer divulgações E sem nome de Itadeu Transportes, Dede Produções Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas de um pouco que é perto O seu beijo, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Se eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas de um pouco que é perto O seu beijo, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Chama no sol aí Alô Zão Jailson Borges Você é Matheus Rodrigues, piseira de qualidade Chama na pressão, vai Tá com um dedinho na boca Querendo me excitar Essa carinha de santa não vai me enganar Começou a rebolar Tá pra me provocar Esse jeito vai me matar Põe na lovinha saliente Com o pio envolvente Na frente do paredão Revolando inconsequente Novinha saliente Com o pio envolvente Na frente do paredão Revolando inconsequente Desce, desce, concentrada Sobe, sobe, concentrada Empina o rabetão Desse, desce, concentrada Sobe, sobe, concentrada Empina o rabetão Desse, desce, concentrada Sobe, sobe, concentrada Desse, desce, concentrada Sobe, sobe, concentrada Empina o rabetão Desse, desce, concentrada Desse, desce, concentrada Sobe, sobe, concentrada, repita o rabetão Desse jeito vai uma alvada Chama Tá com dedinho na boca querendo me excitar Esse carinha de santa não vai me enganar Começou a rebolar só pra me provocar Desse jeito vai me matar Olha novinha saliente, cupinho envolvente Na frente do paredão, rebolando inconsequente Desce, desce, concentrada, sobe, sobe, concentrada Repita o rabetão, desse jeito vai malvada Desce, desce, concentrada, sobe, sobe, concentrada Repita o rabetão, desse jeito vai Ideia, desce, concentrada, sobe, sobe, concentrada Repita o rabetão, desse jeito vai malvada Ideia, desce, concentrada, sobe, sobe, concentrada Repita o rabetão, desse jeito vai malvada Alô, Celino Transportes Vamos, parceiro Claves, sem divulgações